Música Você sonhou comigo, não senti o meu fantasma Mas você pensou no meu sentimento do passado E agora você quer ser o meu namorado Passa tudo é passado Presente dia, presente Passa tudo é passado Presente dia, presente Dos meus sentimentos você correu Quantas vezes você não disse Já deu, já deu Agora olha pro futuro Passa tudo é passado Passa tudo é passado Presente dia, presente Passa tudo é passado Passa tudo é passado Passa tudo é passado O que é isso?